E aí, se as meninas, sejam bem-vindas a este canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lala Araújo e bora começar mais um vídeo hoje. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a alimentação da trança com jumbo, tá? Eu tô dividindo meu cabelo no meio, vou fazer apenas 4 tranças, tá? Porque foi a quantidade de trança que o meu jumbo deu de fazer ou não. Porque eu não sabia nem como que fazia pra alimentar, tipo, quantas mechas, grossura de mechas e tal. Vou usar essa minha pomadinha aí, ó, dividi aquela outra parte em dois, vou passar a pomada em toda a extensão do meu cabelo. Lembrando que eu já fiz a preparação do meu cabelo, tá? Quando for fazer trança, assim, é muito bom fazer a preparação se o cabelo for cacheado e se for fresco também. Se for liso, não precisa fazer nenhuma preparação. Eu acho, tá, gente? Porque todas as dicas que eu dou e a forma que eu ensino aqui, a forma que eu aprendi a fazer, a forma que eu sei fazer. Porque eu não sou trancista, beleza? Depois que eu passei a pomada, ó, eu penteei o cabelo todo pra cima, eu vou ficar tipo moicano. Aí, eu sempre que eu vou fazer trança, eu faço isso. Eu divido o cabelo e passo um pouquinho de pomada pra facilitar na hora que eu for pegar o cabelo, entendeu? Eu divido ali e passo um pouquinho de pomada, porque aí facilita pra me pegar do outro lado. Fiz a minha divisão com pente aí, da parte que eu vou separar as três mexinhas. Aí eu vou fazer, eu vou iniciar a trança, né? Eu vou fazer igual eu fiz a minha trança na Gol. Se tu não sabe fazer esse tipo de trança, né? Tipo, trança na Gol, trança embutida, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde eu ensinei a fazer a trança na Gol, tá? Passo a passo. Aí tu vai lá e volta aqui pra aprender a adicionar o junto. Ó, o cabelo tá dobrado no meio, a mecha. Aí eu pego, coloco no dedo do meio, junto com a mecha do meio. E a perninha que ficou do lado, eu coloco com a mechinha que tá na lateral do cabelo. Essa aqui é a primeira forma que eu faço pra adicionar o cabelo na trança. Eu vou ensinar pra vocês a segunda forma também. Aí dessa forma aqui, ó, eu continuo trançando o cabelo normal. Desse jeito, eu acho mais bonito do que quando fica aquele nozinho na frente, gente. Eu não gosto daquele nozinho na frente. Meu cérebro fica meio bugado. Agora eu vou ensinar pra vocês a segunda forma de fazer, ó, que eu pego o cabelo, coloco lá na mechinha do meio, né, seguro. E a outra parte, eu jogo aqui pro lado, ó. Joguei pro lado e ela vai ficar aí paradinha. Não precisa levar ela pra lugar nenhum. Aí eu vou trançar a mechinha que tá lá no meio. Assim é bom que o jumbo rende mais. E agora eu pego a perninha que ficou e coloco lá no meio também. E vou trançando normalmente. Vai trançando sempre e quando teu dedo estiver na mesma posição, ó, lá em cima, tu pega outra mecha e adiciona de novo, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito, coloquei no meio. Aí eu vou trançar, né, segurei a mechinha lá embaixo. Vou trançar, ó, vou lá embaixo, volto pra cima e adiciono de novo a mechinha lá no meio. Então, sempre trança, volta pro mesmo local que tava e adiciona a mecha. Da outra forma, né, de você colocar uma perninha, depois ir colocar aí a outra, a trança vai engrossando mais devagar, né? Ela vai ficando, né, fininha e vai engrossando, né? Aquela coisa mais natural. Assim ela vai engrossar mais rápido. Se tu já adicionar as duas perninhas, ela vai engrossar mais rápido. Sobre a quantidade de cabelo, nessa trança aí eu coloquei nove mechas, se eu não me engano, tá? Porque eu me perdi nas contagens das mechas. Porque eu não sabia quantas mechas eu tinha que colocar no cabelo. Foi a segunda vez que eu fiz essa trança, então eu não tinha muita noção de quantas mechas. Acabei colocando nove a dez mechas nessa. Mas nas demais tranças foram oito alimentações no máximo, tá? Mas eu acredito que eu tenha botado só sete nas demais, meninas. Então dá uma contadinha aí, porque eu me perdi na quantidade de mechas. Mas, né, sabendo aí, creio eu que foram dez alimentações que eu fiz. Ficou muito grossa. Então coloca sete ou oito alimentações já é o suficiente. Sobre a questão da grossura, as duas últimas eu fiz mais grossas, né? As duas últimas mechas tinha mais cabelo, as demais mechas era toda a mesma quantidade de cabelo. E as mechinhas da frente também eram mais finas. As três primeiras mechas eram mais finas. As demais mechas, a mesma grossura. E as duas últimas mechas, mais grossas. 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 E as duas últimas mechas. E as duas últimas mechas, mais grossas. E as duas últimas mechas, mais grossas. E as duas últimas mechas, mais grossas. E as duas últimas mechas. Legenda Adriana Zanotto 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 Então foi esse aqui o vídeo de hoje Se tu ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa Comenta aqui embaixo que eu vou lá te responder Fiquem preparados para a semana que vem Que eu vou trazer novidades para a semana que vem, tá? Então beijão na boca de vocês E até a próxima, bebê!